2023 é o ano dos feriadões. Isso porque dos nove feriados nacionais, quatro caem numa segunda ou sexta-feira. Ou seja, os famosos feriados prolongados. Ah, e isso sem contar os feriados locais. As pessoas descansam, o turismo fica aquecido, mas e o comércio, hein? Principalmente o de Goiânia, em que muitos viajam para cidades turísticas. Mas na região da 44, faça chuva ou faça sol, não importa se é feriado ou dia comum, o movimento sempre é bom. É sim, bom demais. Foi oportunidade, entendeu? Eu estava em Goiânia, e aí aproveitei que estava precisando de algumas coisas, e aí eu vim aqui na 44. Mas não sou daqui não, sou de Brasília. Feriadão para gastar, então? Foi. Os lojistas se organizaram e criaram estratégias para atrair o público que fica na cidade no feriado ou trazer aquele cliente de fora para aproveitar o feriado e comprar no atacado. As pessoas vêm aqui, ele compra duas, compra três, compra quatro peças e leva no preço de atacado. Isso é muito importante, porque a pessoa quer aproveitar para comprar com preço competitivo. Coleções novas que estão chegando, nós estamos chegando aí logo no Dia das Mães, então já está chegando coleção nova. As pessoas aproveitam para comprar já aquilo que é novidade e também comprar aquilo que já é final de coleção, que compra também com preço mais competitivo. Então são todas essas ferramentas aí que vai atraindo esse comprador. Eu falo é que é importante a pessoa chegar na região da 44, encontrar aquilo que ele precisa, com preço bacana, para que ele consiga vestir toda a família. E é isso que nós temos, né? Uma região aberta e funcionando, atrativa para receber as pessoas. O Ferdinando já trabalha há anos no comércio de roupas e criou algumas estratégias para atrair clientes em dias que, pela lógica, seriam menos movimentados. A gente envia para vocês, tá? E olha, tem dado muito certo. A gente fica aqui mostrando nossas peças, o pessoal está passando, o pessoal entra aí, vamos conhecer nossas peças aqui, e fala do produto e acaba atraindo o cliente, né?